Eu tô com uma lista aqui que eu quero compartilhar com vocês, é óbvio que é sobre o elenco do Grêmio. Goleiros, Marquesim, Kaique e Gabriel Grando. Laterais direitos, João Pedro e Fábio. Laterais esquerdos, Reinaldo, Mike e põe o Cuiabano aí enquanto o Grêmio não o negocia. Zagueiros, Jeromel, Kahneman, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Bruno Uvini e Natan. É a lista do elenco do Grêmio. Enquanto eu passo a lista aqui pra gente trocar uma ideia, vão deixando o like no vídeo desde já. Volantes, separei em duas posições porque o Grêmio joga com dois volantes. Vijaçante, Dodi e Ronald. Numa volância, digamos assim. Na outra, Duqueiroz, Pepe e Carbajo. Essa aqui tá legal, né? Meia central, Cristaldo e Natan Pescador. Aqui tá fraco. Pela direita, o atacante pela direita, o ponta pela direita. Pavon, Galdino e o Bessosi que joga nas duas, mas eu vou colocar na direita porque na esquerda já tem três. E três bons. Soteudo, Natan Fernandes e Gustavo Nunes, o Gustavinho. Centro-avantes, Diego Costa, André e JP Galvão. Esse é o elenco do Grêmio a partir dos reforços contratados nessa janela, dos sete jogadores que chegaram ao Grêmio nessa janela. Marquesim, Dodi, Soteudo, Duqueiroz, Diego Costa, Mike e Pavon. Conclusão, óbvia. O elenco deu uma encorpada. O elenco deu uma melhorada. O elenco do Grêmio até o meio do ano pelo menos tá definido. É esse aqui. Agora, gente, chegou o momento do professor Renato Portaluppi fazer a sua parte. Esse elenco pode não ser tão galáctico quanto o elenco do Flamengo. Pode não ser tão recheado quanto o elenco do Atlético Mineiro. Eu até acho que o próprio Inter tem um elenco melhor do que o Grêmio também, mas aí é papo pra uma outra hora. Mas esse elenco aqui, ele tem opções. Esse elenco aqui tem qualidade. Esse elenco aqui, ele apresenta opções, inclusive, de variação de estilo de jogo. Observe. Eu coloquei aqui na lista dos volantes, Duqueiroz, Pepe e Carbajo. Mas o Grêmio pode jogar, por exemplo, com o Vijaçante e Duqueiroz abrindo o meio campo e o Carbajo como meia. Ou o Pepe como meia. Ou daqui a pouco até mesmo o Cristaldo de meia e dois caras que eu botei como ponta pela esquerda, o Soteu e o do Natan Fernandes. Os dois juntos, colocando o Natan Fernandes pra direita. Há possibilidade de variação aqui. Há possibilidade de mescla aqui. Onde é que tá o desafio do Renato? Fazer esse elenco aqui funcionar. No Gaúchão tem que funcionar. É obrigação fazer funcionar esse time aqui no Campeonato Gaúcho. Fase inicial de Copa do Brasil é obrigação fazer isso aqui funcionar. Libertadores, não sabemos ainda qual é o nosso grupo, mas o Grêmio vai ser cabeça de chave. É obrigação, pelo menos em fase de grupos e libertadores, fazer isso aqui funcionar. Não é um elenco de seleção, mas veja só. Marquesin já jogou pela seleção argentina. Jeromel disputou até Copa na seleção brasileira. Kahneman já jogou na seleção argentina. Vija Sante joga na seleção paraguaia. Pega caras como Carbajo, joga na seleção uruguaia. Pavon jogou Copa do Mundo pela seleção argentina. Pega Soteudo, joga na seleção da Venezuela. O Cristaldo tá se naturalizando pra jogar na seleção paraguaia. Bom, JP Galvão jogou na seleção da Itália também, mas é um papo diferente. Diego Costa jogou na seleção brasileira e na seleção espanhola, inclusive, duas Copas do Mundo pela Espanha. Tá bem? São jogadores mais experientes, mais rodados. Todo esse auge que eu falei aqui, boa parte deles foi pra trás. Mas, enfim, o Renato indicou esses caras. O Renato participou do processo de seleção e do processo de contratação desses caras. Então, foi-se o tempo em que o Galdino era o único titular possível da ponta direita? Foi-se o tempo em que o Natan Pescador era o reserva imediato à solução mágica do meio campo? Não. Agora, agora tem opção. Eu ainda acho que o Grêmio deveria buscar outros caras, mas isso vai ficar pro meio do ano. O elenco tá definido. É esse aqui. Agora, professor Renato Portaluppi, é tudo contigo. Tu tem que fazer esse time aqui jogar.